Começa a preparação do Furacão para a partida diante da equipe do São Paulo. É estreia do Campeonato Brasileiro de 2022. Pedro Rocha fica à disposição, Canóbio e Vitinho ainda não. Confere aí. Oi galera, tudo bem por aí? E olha só de volta ao nosso cenário, retornamos de Caracas na Venezuela para falar bastante do Furacão. E antes da gente falar dessa preparação para a abertura do Brasileiro, depois do empate na Libertadores, deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem, se inscrevam no nosso canal e aquele sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. Vamos lá então falar desse Atlético, que hoje cedinho se reapresentou no CT do Caju. Ontem foi um retorno e muito cansativo de Caracas na Venezuela. E agora o foco é total na partida contra a equipe do São Paulo no Morumbi. Sete da noite, anotem aí esse horário, mudou um pouquinho o horário. E o Atlético larga no Campeonato Brasileiro fora de casa nesse mês de abril, que está insano. É jogo atrás de jogo. Bom, para essa partida o técnico Alberto Valentim, em conjunto com a comissão técnica, claro, vão avaliar os jogadores, quem joga, quem não joga, qual é o planejamento, qual é a ideia. Tudo isso vai ser definido nos próximos dias. É fato que Valentim, conforme ontem a gente já falava, conta com a presença de Pedro Rocha. O jogador deve ser relacionado, voltando gradativamente, da lesão na panturrilha. Quem ainda não joga é Agostinho Canobi, que está na reta final de recuperação da lesão, do trauma no rosto. A partir de semana que vem deve treinar normalmente ser relacionado. Vamos ver se vai ser relacionado para a partida, por exemplo, contra o The Strongets na Libertadores. E também quem não fica à disposição ainda é o atacante Vitinho, numa reta final de trabalhos físicos. Ele que tem contrato de empréstimo com o Atlético até junho de 2022, está aí há mais de um mês, né? Sem jogar, sem treinar, quer dizer, agora está treinando. Então, por isso, gradativamente, ele vai ficar à disposição. Amanhã tem treino novamente, jogadores se preparam para essa partida. E o Furacão quer largar bem nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Fechando as informações do Atlético, dois jogadores emprestados, né? A gente vem falando que o grupo de aspirantes acabou e os atletas estão aí gradativamente sendo emprestados. Dani Bolt foi para a equipe do Vitória até o final de 2022 com salários todos pagos pelo Atlético lateral direito. Outro lateral que já estava emprestado e também vai para o Vitória, ela é o Gomes, que estava no futebol paulista, também vai para a equipe do Vitória. E o Atlético, assim, vai organizando o departamento de futebol, emprestando alguns atletas e aproveitando outros no Grupo Sub-20 e até mesmo na equipe principal. É isso, gente! Obrigada pela companhia de vocês! Ó, lá na kto.com tem cupom MONICA e Vilela, 20% de desconto freebet aí na primeira aposta. Banapneus.com.br. Acessa lá, compre seus pneus online, cupom MONICA e Vilela, 10% de desconto. E Plastilite, tubos e conexões, nossa parceira por aqui também. Tchau! E Plastilite, tubos e conexões, nossa parceira por aqui também.